Um beijo na boca não vai ajudar Eu me apaixono, faço eles continuais Eu tenho medo, não me atrevo não Na verdade estou escaldado sim Porque eu não sou assim tão bom a proteger o meu coração Se vês pra mim cantando a minha volta Quero coisa séria, tipo essa que chamam de amor Se for pra ficar então diz que é sério Je n'ai mais de revoir, je vejo-se à tanto, je t'aime-le Ai, 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 meu amor é coisa séria Ai, 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 meu amor é coisa séria Eu venho pequena, pelo menos diz teu nome É que eu estou a curtir de estar aqui ao pé de ti Mas se não quiseres também vai Mas olha que é uma pena É que eu guardei meu tempo para amar Aureia sul, letra e lã Eu não sou tão bom A proteger o meu coração Ah, não vale Por mais venha nesse fogo Acaba logo com esse jogo Isso entra logo o nome L.O.V.E. Se vês pra mim cantando a minha volta Quero coisa séria, tipo essa que chamam de amor Se for pra ficar então diz que é sério Je n'ai mais de revoir, je veux juste entendre, je t'aime-le Ai, 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 meu amor é coisa séria Ai, 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 meu amor é coisa séria Mãe, meu amor é coisa séria Viva mais de mim Viva que meu coração é que diz Encontre meu pare Shake me on Shake me on A forma que eu me empieguei I just wanna say I know we don't have more time É só seu letra, seu love pra me convencer Se vês pra mim cantando a minha volta Quero coisa séria, tipo essa que chamam de amor Se for pra ficar então diz que é sério J'en ai mais de revoir, je veux juste entendre, je t'aime Ale, 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 Ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale